Também tem uma coisa bem importante para a gente discutir, que é o quanto o autismo é heterogêneo. Quanto é diferente a manifestação em uma pessoa e em outra. E isso é muito importante da gente falar, porque senão as pessoas pensam assim, ah, eu tenho uma filhinha lindinha, pequenininha, autista, e vendo a cacá, então pronto, agora eu fico aliviada porque vai ficar igual a ela. Não necessariamente, porque a gente tem muitos tipos de autismo e cada tipo de autismo, centenas de tipos de autismo com genes e combinações diferentes. E dentro de cada tipo de autismo, a gente tem um espectro imenso que varia de super grave com dificuldade de autonomia, dependência, necessidade de mediação. O tempo todo, há casos muito leves, os Asperger's, deste tipo de autismo. Então, nem todos os Asperger's são iguais porque eles são Asperger's de tipos de autismos diferentes. Mas eu acho muito legal você poder dizer como autista, na comunidade dos autistas, porque você consegue manifestar e colocar sua... Validar essas questões, né? Validar, exato. Porque elas é a voz do autismo, né? Porque o tempo todo, todo mundo fala, não, mas esse caso é leve, por que tá se falando isso? Vamos validar isso que essas mães sentem? Isso já é um ponto de partida? Mais que a gente não possa fazer muito, é um ponto de partida muito importante pra gente poder se reconhecer onde tá eu, onde que tá a máscara, onde que tá o sofrimento, até onde isso faz bem ou mal pra mim, né? Então, isso tudo é uma coisa... Até o doutor Gadia falou pra mim ontem, que eu sou muito corajosa, que eu sempre tô quebrando coisa, então eu sei que muita gente... Eu sei que o caos, às vezes... Primeiro eu falei aquela história de sair do espectro, e hoje em dia também acho que é um termo infeliz, porque dá uma situação de tipo, ah, tá fora, agora não é mais autismo... Pode esquecer, não se preocupa mais com isso, não é verdade, né? Não, a gente tem que acompanhar, a gente vê as dificuldades do Matheus ainda, mas não dá pra comparar com o que era antes e a questão social, porque é muito amplo o autismo. Então, tem uma série de questões sensoriais que afetam ele ainda, questões de hiperfoco e tal, mas a questão social pra ele é muito fácil. Então, a gente pode dizer que ali na pontuação talvez ele não feche completamente, mas o que importa é que ele tá muito bem, que a gente conseguiu dar pra ele tudo que ele precisava do ponto de vista acadêmico, social, de desenvolvimento, enfim, então... Talvez pontuar, talvez você também não pontuí o necessário, mas olha o tanto de prejuízo que você tem. Então, é qualitativo, não é quantitativo. Isso, né? Porque é muito subjetivo dizer a linha treino entre o fenótipo ampliado e o autismo em si, mas o que importa é saber como ajudar essa pessoa, né? É isso. Pensando aqui em sonho, tá? Mas como diria o Mário Quintana, assim, o que não fosse, o que seria dos caminhos se não fosse a presença das estrelas, assim, eu sei que os sonhos são inapositivos, inatingíveis, assim. Mas pensando em sonho, eu acho que o que a gente precisa é uma sociedade que consiga apoiar o desenvolvimento da primeira infância, de cada criança com as suas singularidades. Da mesma forma que o André está dizendo, assim, de numa empresa, a gente precisa entender cada indivíduo com as suas qualidades, com as suas vulnerabilidades e trazer ele para dentro da empresa no sentido do que ele tem de melhor e dar acessibilidade para as dificuldades dele. Então, a gente precisa apoiar o desenvolvimento infantil com a singularidade de cada criança. E a gente precisa ter uma sociedade onde as pessoas não precisem usar tantas máscaras, onde a gente possa aceitar mais as pessoas como são, nas diferenças delas, sejam elas quais forem. Se a gente conseguisse atingir esse nível de sonho, os diagnósticos não fariam nenhum sentido, entende? Os diagnósticos, eles fazem sentido porque a gente precisa estruturar uma certa burocracia social para fazer as coisas andar. Mas o que a gente está falando é que a gente precisa entender, olha, essa criança aqui não está se desenvolvendo bem. Independente de ela ter um diagnóstico ou não, a gente precisa chamar pessoas que entendam melhor de desenvolvimento, que sejam profissionais para a gente apoiar essa criança. Mas o grande problema são os pais. Porque, assim, vocês estão acostumados a serem procurados por pais que estão com a cabeça, preciso fazer isso para o meu filho. Mas o maior susto que a gente levou foi quando a gente foi fazer um trabalho assistencial na ONG, onde a gente começou a conversar com os pais de crianças diagnosticadas com autismo. E essas crianças, esses pais não estavam procurando tratamento, entendeu? Foi a, como é que chama, o seu OPS lá, não sei o nome dessas siglas, CAPS, que mandou lá para a ONG. E os pais olhavam para a gente e falavam assim, está errado, sei, não vou fazer. Então, a criança, que culpa que ela tem? O sistema estava funcionando. Mas os pais, eu acho que são a maior barreira, porque os pais simplesmente preferem fazer de conta que não existe o problema, que é mais fácil. Vocês nunca tiveram dúvida entre tratar e não tratar, né? Então, eu acho que o grande, o que eu acho assim, o casal tem que estar muito unido. E acho que o papel do pai, geralmente essa questão a gente falou aqui, o pai fica cuidando da renda e a mãe é que vai se virar. Eu acho que o papel do pai é igual o da mãe. Eu acho que o papel do pai é tão importante quanto, porque eu acho que o papel do pai e da mãe é mais importante que qualquer tratamento. Eles têm que estar alinhados. É. Mas eu estava muito envolvido com as coisas da fábrica e eu acho que eu fiz, eu não fui o melhor pai nesse sentido de eu ser o grande, por exemplo, eu lembro que tinha que fazer a aba com ele tantas ou duas horas por dia e eu estava exausto, então a Cacá fazia. Mas se o pai não puder fazer isso, pelo menos que ele não interfira na decisão da mãe e apoie incondicionalmente a decisão da mãe. Perfeito. Eu acho que isso aí é, se não houver isso, vai ter ruptura de casal e aí as coisas vão ficar mais complicadas. Essas questões de dificuldade de casal, dificuldade na educação de um filho, tipo eu e a Maíra passamos e temos um filho com, a princípio, o desenvolvimento típico. É tinhoso, mas é... Tinhoso igual o pai, gente. Mas é tinhoso. Pensa numa criança teimosa. A gente já passa, né? E já passa, por exemplo, dificuldades com questão de trabalho, com estresse, com preocupação, com terminar o dia cansado e a gente conseguir fazer essa união e aí a criança demanda. Então eu vejo assim, nós estamos numa situação de facilidades em um certo sentido e mesmo assim a gente precisa se esforçar e não é fácil. Vocês estão falando, então, de educação de uma criança, duas que estão no espectro e isso traz ainda mais dificuldade. E mesmo assim, são pessoas com uma cabeça super boa, com um nível de educação muito bom, todo até favorecimento econômico e isso facilita tudo, né? E mesmo assim é difícil. Aí eu fico pensando na galera que está nos assistindo e tu pensar somar dificuldades financeiras, dificuldades de conseguir ter acesso a profissionais, dificuldades... Um marido que não apoia, pelo contrário, duvida... Saiu de casa... Ou... E a gente sabe de casos, por exemplo, que casais separados, cada um tem uma opinião... Nossa! E aí ferrou, a criança... Faz aquela confusão. Ficou largada. É. Porque envolveu até briga judicial. É. Então assim, são casos muito difíceis. E aí que eu até comecei falando aquela coisa de diferença de homens e mulheres, porque no geral, quem segura as pontas dos tratamentos das crianças são as mulheres. Os homens costumam ter uma postura de eu acho isso errado, portanto não farei nada. É, 90% dos meus seguidores são mulheres. Exatamente. Por isso que eu defendo tanto a questão do papel e acho que as mulheres têm uma... Não, não tem como. Têm uma questão de uma sensibilidade maior. Mas quando os pais se interessam e estão juntos, eles também arrasam, né? É. Quando os pais são pais de verdade, eles mandam muito bem, né? Sim. Meu próprio analista sempre fala pra mim, Maíra, não reclama do seu marido, porque o que ele faz, olha, ele dorme com o Theo, ele dá suporte à noite, ele faz isso. Isso não é normal, Maíra. Eu falo, é, tá bom. Devia ser, né? Devia ser, é normal. Não, e uma questão também do autismo em meninas, que eu acho que é bem importante a gente levantar, é que o autismo muitas vezes nos meninos é confundido com mau comportamento e hiperatividade, né? Então, a criança começa a quebrar tudo dentro de casa e a mãe vai levar e o primeiro médico dá TDAH e depois vai ver autismo. É. Nas meninas, é ansiedade e depressão. Então, é um sintoma bem comum, muitas vezes, a menina, quando é criança, ela não aparenta nenhum problema, mas vai chegar lá na adolescência, então, muitas vezes, é negligenciado nesse aspecto, né? E a criança ali, como eu não queria incomodar ninguém, então eu nem falava o que estava passando por dentro de mim, né? Então, é muito importante dar um suporte pra essas meninas e pra essas mães que estão vivendo e, muitas vezes, ninguém consegue compreender o que ela está passando ali. Então, a gente tem essas pistas que a genética ali está relacionada com o autismo de alguma forma, a gente tem uma pista que pode ser um caminho aí pra essa mãe conseguir lidar com tudo isso, porque ela está tendo também saúde mental pra lidar. Legenda Adriana Zanotto